Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui, jogando de astúrias no meio de uma guerra complicada. Galera, eu decidi levantar alguns exércitos aqui, tá? Esse forte aqui provavelmente nós vamos perder ele, nós vamos ter que ficar correndo aqui com esses caras até que reforços cheguem e a gente não seja dizimado. Essa é a grande verdade. Eu deveria ter pego esse forte aqui já, tá vendo? Eu deveria ter ruchado nesse forte aqui e tentado pegar ele. Mas como eu já não fiz, então agora já era, tá bom? Por enquanto eu vou finalizar essa guerra aqui contra Portugal. Eu não quero nada exatamente de Portugal, talvez essas coisas e grana, acho que isso aqui já é o suficiente pra mim, certo? E eu preciso dessas províncias aqui também. Uma coisa mais ou menos nessa direção aqui pra mim está mais do que eu quero, certo? Ah, basicamente isso, galera. Nós vamos querer ir de Portugal, mais nada. Enquanto isso, eu já peguei alguns exércitos aqui, deixa eu até controlar esses caras. E trazer esses caras pra cá. Vamos lidar com essas forças aqui, fazer cinge na capital deles e tudo mais. Outra coisa importante. Eu esqueci de colocar Muscovy e Autodurps como interesse. Por quê? Se Muscovy entrar em alguma guerra, eu quero saber que vai ser um bom momento pra atacar os Autodurps. Outra coisa que tá acontecendo é que tem várias nações aqui em coalizão contra os Autodurps. Olha só. Tem muita gente aqui que não gosta muito deles. Inclusive, Veneza pode entrar na coalizão. Eu não sei por que não entrou ainda, porque tá em guerra contra a Alcina. A Alcina resolveu atacar. Faz sentido, Alcina. Belíssima hora pra você fazer isso. E eu acho que somente Veneza poderia entrar. A Valacra também poderia entrar. A Valacra já está? Não. Boêmia e Common Elf estão. Esse é o importante. Infelizmente, eu não consigo entrar nessa coalizão, tá, galera? Então, tem isso. Então, vamos lidar com essas coisas aqui rapidinho. Vamos acabar com essa guerra aqui. E daí... Clemson, por favor, faça a Seed aqui, cara. Faça a Seed ali. Eu acho que é uma boa ideia. Isso aqui tá caindo também, né? Chief Consolidante aqui. Chief Consolidante. Chief Consolidante aqui também. Pra o Manpower daqueles caras ali não acabar. E é isso. Vamos lá. Vai ficar muito de olho aqui em cima. Muito de olho mesmo. Ok. Eles fizeram a Seed ali. A devida Seed. Imaginei o que eles iam fazer. Deixa eu ir lá desfazer a Seed. Esse ponto aqui é mais ou menos importante pra mim. Esses caras surgindo não é boa coisa. Ahn... Deixa eu ir aqui mesmo. Deixa eu reunir esses caras aqui. Mais um. França jogou. Entrou contra o Império, perdão. Na Liga. Protestante. A França tá deste lado. Do lado protestante. E por algum motivo os otomanos estão do lado católico. O que não faz muito sentido. Eu estou com vontade de entrar do lado católico. Mas a Commonwealth e a França entraram do lado protestante. Não faz muito sentido. Eu não vou entrar do lado nenhum por enquanto. Eu não vou entrar do lado de ninguém por enquanto. Se essa guerra protestante estourasse, seria interessante. Bem interessante, diga-se de passagem. Eu acho que Clemson suicidou os exércitos deles aqui. Acontece, né? Tudo bem. Todos esses navios, por favor, se reúnam ali. Beleza. Eu quero fazer esse aqui. Vou ser isso. Somente metade vai. Algo me diz que o exército desses caras está aqui. Algo me diz. Eu posso tirar você da guerra de novo? Talvez eu possa. Talvez eu quero isso. E... Andrivery, talvez. Uma coisa assim. Eu meio que não quero lidar com essa situação aqui, não. Não dessa forma, pelo menos. Grain. Interessante. Aqui tem quatro regiões. Não, cinco. Ok. Agora sim. Deixa eu fazer as devidas seizes. Eu vou continuar economizando sailors. Porque... Sailors é um problema pra mim. Deixa eu ficar de olho nessa zoeira aqui. Os caras vão desfazer as seizes aqui. Tomara que dê tempo de eu quebrar aquilo ali. Se não dê tempo, a gente tá ferrado. Próximo grupo de 10. Eu ainda não sei exatamente qual a ideia que a gente vai pegar. Ahn... Os caras tão me insultando ali. E... Eu tenho mercenários aqui. Poucos, né? Poucos. Preciso lidar com essa situação, né? A França pode declarar guerra em mim. Você ainda me odeia, França? França ainda me odeia. Tá. A Inglaterra tá meio sem saber o que fazer. Menos mal. Eu tenho que fazer seizes nesses forts deles. Enquanto não chega... A cavalaria pra ajudar. Acima do meu limite. Estou ok. Isso aqui caia. Tá. Isso aqui eu estou sofrendo a treta à toa, né? Deixa eu sair daqui. Fica de olho no que a França tá fazendo. Bem importante. Isso aqui é farmland. Isso aqui é farmland. Cara, eu não vou conseguir pegar de volta o fucking negócio ali. Caramba. Demora. Ahn... Tá. Você vem pra cá. Os caras vêm pra cá. Beleza. Isso aqui já foi. Isso significa que provavelmente o Aragão se entrega. De fato, se entrega e tudo bem. E tudo bem esse tratado de paz aqui. Mais 12 de prestígio. Isso é bom. Eu preciso refazer meu prestígio mesmo. Então, tchau. Thank you very much. Deixa eu pegar essas unidades aqui de volta. Tem que olhar lá o que que tá rolando. Tá. Não tá faltando exército aqui. Não, não tá, né? Preciso esperar o Tic. Pra não gastar manpower. Meu Deus. O cara tá dominando tudo lá. Fala sério. Tic. Thank you very much. E agora? Vamos colocar esses caras aqui. E esses navios podem vir pra cá, talvez? Não. Pra cá. Beleza. Até ali ele consegue ir. A siege aqui tá acontecendo. Eventualmente. Cara, você tá pegando minha capital mesmo. É sério isso? Demorou, hein? Hum... Eu deveria me arriscar fazendo siege. Nesses cortes. Não gostaria de gastar todo esse manpower aqui. Mas tudo bem. Ok. Vamos fazer isso. Vamos ver qual que vai ser a reação deles. Essa corrida de siege aqui eu perco. É melhor lidar com aquele cara. Essa corrida de siege aqui não é boa pra mim. Concentrar meus exércitos aqui pra cuidar daquele exército de Portugal. Se não eles vão... Se não eles vão... Ah... Você tá descendo. Beleza. Menos mal. Eu não quero gastar pontos militares aqui. Mas o correto seria eu clicar aqui, galera. O correto seria, de fato, tentar assaltar esse forte aqui. Tô com um cara com um de siege aqui somente. E poucos canhões. É, isso aqui não vai cair. Isso aqui não vai cair. Uma das coisas que eu deveria estar fazendo também é aumentando minha spy network nos outro derps. Porque cada dia que passa, tá mais próximo de eu declarar guerra neles. Beleza. Vamos fazer aqueles caras ali com o regritando. Você chega lá no dia 15. Os caras chegam no dia 14. Então, um dia. 15, 15. Perfeito. E você agora está vindo pra cima de mim, não tá? Não ainda. Cara, eu não vou conseguir derrubar isso aqui não. Sério. Tá tranquilo ali. Esperar o tique. Eu deveria ter movido esses caras aqui. Chega aqui que dia. Whatever. Venha direto. Eu realmente preciso de você aqui, senhor. Vamos gastar esse manpower. Deveria estar economizando, mas realmente preciso gastar. Ah, isso aqui é problemático. Isso aqui é problemático. Tudo bem. Aparentemente, isso forte não vai cair tão cedo. Esperar a cavalaria. A cavalaria chegou. Corre gritando, né? Agora é o famoso corre gritando. Agora é o famoso corre gritando. Só esperar. Ok. Você já travou. Acho que essa batalha aqui é um pouco melhor do que o trabalho ali embaixo. Não é excelente. Quer saber? Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Ok. Dia 9. Dia 16. Você chega lá no dia 18. Meu suicídio. Vamos fazer isso. E deixa... Porque ele vai perder tempo aqui em cima agora. Essa é a sacada. Esta é a sacada. Beleza. Vamos fazer esse siege aqui em dois fortes de uma vez. Vai rolar? Tenho a mínima ideia. O que que rolou? Você declarou guerra em Veneza? Yep. Ele declarou guerra em Veneza e deu warning na Boêmia. A coalizão contra você já sumiu? A coalizão contra você já sumiu? Você se aliou com Florenza? De alguma forma. E algumas outras nações nada a ver. Mas o importante é que a coalizão contra o cara sumiu. Aquilo ali ainda não caiu. Fala sério, né? Vou continuar correndo atrás dos portugueses aqui. Inclusive os portugueses talvez já se entreguem. Não, ainda não. Por isso que a capital deles caiu. Isso aqui é farmland. Deixa eu fazer siege nesse lugar aqui. Ok. O que que tá rolando aqui? Os caras estão fazendo siege contra eu. Assim, sério. Cadê o exército? O que que você tá fazendo, cara? Mais perdido que o segue em tiroteio, né? No amor de Deus, opa Ferreira. Faz siege aqui. Algum outro, sei lá. Fábio Siqueira. Quem tá aqui próximo? Ninguém, né? Obviamente ninguém. Cuba tá aqui próximo. Cuba resolveu levantar um exército gigantesco. Ok. Vamos lá, galera. Essa guerra aqui tá demorando muito mais do que eu gostaria. Tipo, muito mais. E eu preciso declarar a guerra contra os outro derps. Preciso muito declarar a minha fucking guerra contra os outro derps. Ainda não tá na hora, exatamente. Preciso de mais um nível tecnológico. Ainda demora um pouco. Mas eu realmente preciso declarar essa guerra. Isso não é legal da sua parte. Se bem que a ciria tem que ser nessas províncias aqui mesmo, né? O que é isso? O que é isso? Pode taxar. Pera. What? Tá correto, então. Então você venha pra cá. Cara, eu não vou pegar isso aqui, sério. Tipo, não consigo pegar esse forte. Esse forte aqui é impossível, cara. Ops. Você tá zoando, né? Meu Deus. É o pior rei de todos, assim. O cara realmente conseguiu ser terrível. Não enche também, né? E o cara não se entrega. Uai. É porque não tem seed aqui. Ah, cross. Pra ferreira. Faz seed ali, vai. Cadê ele? Seed mudo. Só vai. Faz seed lá, por favor. Aqui, primeiro. Vai. Come on. There will be blood. Claro, fazendo zoeira. Tanto faz. Base production. Num monte de lugar. Local unrest. Só tem 79. Tá bom. Pode ser. Oh, Deus. F***, 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 f***. Só tirar o olho, né? Sempre assim, galera. F***, f***, f***. Esse exército aqui, ele tá todo errado. E eu rolei números maravilhosos ali. Você vai sobreviver? Não vai. Eu realmente preciso da reinforcement ali. Filho da mãe. Filho da mãe. Por que que você vai bater em retirada, hein? Você tem províncias aqui em cima? Tem essa província aqui. Bom, você vai bater em retirada pra lá. Com certeza. Esse forte que não deixa eu passar, né? O forte não deixa eu passar. Tudo bem. Vocês, vocês, vocês vão pra cá. Ok. Deixa esse exército aqui se recuperar. E esse exército aqui vai vir fazer siege. Alguém virou defender of the fate ali. Pega o cara de siege. Sorte que vai demorar, tipo... A vida inteira. Ah, maldita Inglaterra. I hate you. Bom, meu lucro, vocês não são mais Great Power. Já não era, né? Já tem um tempo. Meu Deus, português. Sumiu. E aí, português? O cara ainda não se entrega por causa desse f*** forte aqui. Pó feira. Vai lá, vai. Vamos lá. É o seguinte. Olha só. Eu preciso fazer algumas coisas aqui. A primeira coisa é construir um Spy Network. A segunda coisa é... Isso aqui, tipo... Não vai ter o que fazer. Você seria interessante ter de amiguinho. Mas por enquanto, não. Você também seria interessante ter de amiguinho. Talvez a gente consiga. Tá quase lá, na real, né? Quase lá, na real. Não tá tão difícil assim, não. Talvez a gente consiga. Talvez com Influenation a gente já consiga. Deixa eu fazer Influenation, você. Influenation. É nóis. Amiguinho? Vamos ver. Amiguinho. Pronto. Consegui um amiguinho. E você só precisa se entregar. É a única coisa que eu quero que você faça. Talvez se eu pegar... É, mas eu quero dar Spawn nessa colônia aqui. Tenho... Pera aí. Vamos contar, galera. Um, dois, três, quatro. Cinco. Preciso de cinco, exatamente. O que que é melhor aqui? Essa província é de dez. Ok. Vamos pegar assim. Pra pegar menos expansão agressiva. Tá. A ideia é essa. Menas. Porque menas existe. Na língua do Aka. Em uma case, existe menas. Realmente esse fucking forte aqui caiu. Pra Londres. E você... Vem desfazer... Essas siglas aqui também. Você tem Londres? Não, né? Espero que não. Você venha pra cá. Na verdade. Carpet siege nesses caras. Hum... Siege é minha. Perfeito. Ok. Vários navios aqui. Tá de boa. Inglaterra não vai sobreviver por muito tempo. Só preciso que isso aqui caia. Ok. Vocês vêm pra Toledo. Você também vêm pra Toledo. Vamos treinar esse exército aqui. É... São coisas... Tá de boa. Continuar convertendo lugares aqui. Vamos continuar investindo. Pra virar Papa. A chance agora tá mais baixa do que a do Papa. Que é ruim. Em teoria. Papa. Como é que tá minha relação com você? Quase lá. Pro Relations. Sempre vale a pena. Ah... Aquilo ali é ruim. Duzentão de dinheiro. Tranquilo. Tamo junto. Lá em duzentão de dinheiro. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero... Consumir um pouco mais de fábricas. Pronto. Ok. Isso aqui é bem ruim. Então, a gente vai dar um jeito nisso. Só tem canhões, né? Essa sede aqui, obviamente, não ficou sendo minha. Obviamente, aí a Iá ganhou a corrida. Sério que vocês vão fazer CG aí primeiro que eu? Whatever, né? Você tem que perder a guerra ainda pra... Eu vou fazer o que eu faço aqui em Dinamarca. Você vem pra cá. As casas que façam isso e treinam. Eu descobri esse pai network da Inglaterra em mim, ok? Tratação de paz de Portugal. Galera, eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Vamos continuar no próximo episódio. Inclusive, os portugueses já devem se entregar aqui. Eu gostaria dessa província, por favor. Na verdade, dessa aqui. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. Que até mais. Tchau, tchau.